No último sábado, dia 22, um acidente ocorreu na Avenida 25 de Agosto, próximo ao cruzamento com a Rua Rondônia, envolvendo um veículo modelo Toyota Corolla e uma motocicleta modelo Honda Bros. O condutor do veículo Toyota Corolla seguia pela Avenida Sentido Nova Estrela, quando inesperadamente, o condutor de uma motocicleta modelo Honda Bros atravessou a Avenida 25 de Agosto de forma inesperada, sendo atingido pelo veículo. A colisão causou danos materiais significativos a ambos os veículos. Felizmente, o motociclista sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto-atendimento, a UPA. A polícia militar também esteve no local para registrar o incidente e a perícia realizou os exames necessários. É de suma importância que os condutores estejam atentos às regras de trânsito para evitar acidentes como esse.